E aí seu bunda mole Falou com o tempo Não gracinha, tô falando com a puta que me pariu Ainda bem, até outro dia Um momento amigo Para logo ficar uma vez, caralho No contexto da putaria, na vinha eu vou te explicar Hoje a mira tá certeira, não adianta se esquivar Eu vou atirar, essa é minha vibe E pini não reage por quê, meu piru tá sniper E pini não reage Meu piru tá sniper E pini não reage por quê, meu piru não reage